Temos aqui o Rafael Mix para ver, né? Que é os melhores momentos dos streamers. Vamos ver. Azus! Nunca tarda, tenho vizinhos, bro! Os melhores momentos dos streamers em 2023. Este vídeo consiste em vermos os melhores momentos dos lives do ano 2023. Onde irá conter clipes engraçados... Tudo? Será que tem tudo? E olha nós, Nando em Paris. À medida que o vídeo vai progredindo, irá aparecer os melhores clipes destes tópicos. E para relembrar, que é só os da Twitch, portanto não vou incluir YouTube, Kike e etc. Ok, só Twitch, man. Se fazes live e queres aparecer aqui no canal, deixa o teu nome no comentário de comentários. Espero que goste do vídeo, deixa like e subscreve. Ai! E agora? Oi, merda! Você está a falhar. Por cima é um galho. Olha, blanda, tem uma Fire Exit aí, bro. Olha, Fire Exit a Fire Exit. Mas onde é que essa vai dar? Onde é que essa... What? Eu trolei, mano. Matou o homem. Ai, vai ser que pagar a... Olha... Opa! O meu deus está a deixar... Zim, zim, zim! Zim, bó! O teu fone saiu, mano. O meu deus deu-me uma cabeçada enquanto estava a flutuar, o suco. O que é que o Casio está a fazer a jogar Valorant? O que? O que é que foi aí? O que é que foi aí? Primeiramente decidi colocar foi o Casio que botou o cabelo em live, onde Jamie deu 500 euros. Pois foi, Jesus. Mesmo a ter sido na brincadeira, acabou por ajudar o Casio a chegar perto da meta para o PC dele e valou a pena porque é que... Olha o Casio. Puto, eu não tenho que aceitar nada. Se mandarem os 500, eu faço, puto. Eu duvido, puto. Eu duvido. O Jamie foi e fez mesmo. Olha a carinha dele. Ai, eu estás fudido. Então pega. Não! Não, Jamie! Não, puto! Não, puto! Olha o Casio a tremer. Caralho. Fudeu-se. Vai ser que rapaz! Não compou, mano! Caralho. É uma trelaje. Oh, meu Deus. Aí ele rapou mesmo, bro. O Casio rapou mesmo. Ele fudeu! Caralho! Fudeu, fudeu, fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! Já não há como voltar atrás dele. Fudeu. 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 Obrigadão. Mesmo assim, tipo, mesmo pela brincadeira e tal, ok? Tirando a brincadeira e tirando as cenas. Thank you so much aí pela ajuda para o PC. Que fixe. Apanhei uns bons minutos. Grande game. Of course. Oi? Ah. Olha uma mina! Oh, eu tenho aqui uma mina! Muitos! Ah, vaco! Isto é o melhor clip, mano. Mano, foi uma boa Smogs or Lux. Pensas assim, mano. Metes-te para a direita. É, mano. E que fins, mano? Ei? Vamos lá ver o quê? Mano, foda-se. Uma teita, mano. Não, bro. Foi a desta uma festinha. Oh, shit. Oh, Jesus! Eu não sei o que fazer! Está vindo! Eu estou toda cagada! Ai, caraças! Ai, carasças! Vai se assustar, não vai? Ui, está a respirar. Até me assustei, foda-se! Até me assuste... Olha, peidou-se! Aproveitou que estava a baixar Disse assim Deixa-me lá ver se ninguém vai reparar nisto Toma, solta-o Isto foi incrível Por ir a Paris na França Para participar deste grande evento Um momento incrível Onde acabaram por representar Portugal Olha para mim Eu acabei de bater no peito Ok, eu não sabia onde estava o símbolo Olha aí, olha O move bate E olha o que é que eu faço Esta perna está Agora é que reparei E o carro tem um som Isto foi icónico O Tuguinha Toda a gente na arena Estava a torcer por nós Toda a gente na arena O nosso carro era o mais lindo Olha o Dream aqui E que é filho Não jogas um piso Olha o outro a passar Cheira o meu peido Cheira o meu peido Cheira o meu peido O meu peido Cara, o que é que é o último? Coitadinho Foda, o trabalho está ali à espera dele Poxa do espaço, mano Vai, mano Vai, mano Siga Estou exaustado O movimento não passou a passar Estou exaustada Estou exaustada apenas Estou exaustada E o chão E o chão É, é, é É, é É, é É É Vamos, caralho Este ganhámos Vamos, caralho Este ganhámos, filho Está para ver Vamos, caralho Vamos, caralho Pega Vamos, caralho Toma lá Vamos, caralho Pega lá Pega lá Pega lá Depois é falha Pois Já vai e falha Isto é o quê? Mais de um minuto é podcast Isto é o único gajo inteligente deste grupo Puta que pariu Vai cair, não vai? O quê, mano? Ele caiu Andei A parte de cima A perda Ele vai lá com os cornes Ah, subimos à bocado Toma E agora? E agora, Sr. Peter Que é que é isto? Estás louco, não vou abrir isto Nuno What the fuck is isso? Ui, o quê? Espera Estou com pena Estou com pena Ao ponto de que O ARROS O ARROS Puta que pariu Oh, mano Rapaz Se tu rapaz A parte de cima Dá-me Rapaz Tem que ter um Nuno aqui, por favor E eu a falhar ali também Ninguém viu essa merda Ninguém viu, hã? Olha que eu digo É bullying Este golo foi incrível Não acredito Sai o remato Fora-se Puta de golo, mano Puta de golo Olha Não vamos falar deste assunto também Mano, ninguém viu Mano, claramente A bola Quando ele fez o passe A bola subiu E eu não estava à espera Eu falhei à frente da baliza Chato Olha onde é que eu estou, mano Olha onde é que eu estou, mano Foda-se, mano Esquece Esquece Esquece, mano Esquece Ganou-me o louro, caralho Olha o Nuno Mas o Nuno é pior que eu Foda-se Nuno, eu sempre soube Que tinhas dois pés esquerdo Olha, olha, olha Vai subir Ponto a pé na atmosfera Deixe, vai subir De certeza Não me deixa estar Eu também não estou melhor Eu também não estou melhor De certeza Isso sim vai ser viral Olha o Nuno Eu acho que o Nuno falhou Mais vezes que eu Não quero que isto aconteça Vai partir Ai que susto Ai que susto Porque o filho do português não faz eleição de casa Porque ele mora em apartamento Olha, porque é que os brasileiros Já, porque é que tu nejas por uma puta É que o cara veio a polícia, mano Vem a polícia Vem a polícia Vem a polícia Já, porque é que tu nejas por uma puta Ah que caralho, bro Não, não Não, não Tens de estar aqui em pé Tipo assim a Fred E tens de dizer Magna Magna O Nuno é um cagão, mano Este gajo é um cagão Que puta de cagão Olha, olha, olha Assustou-se com a puta do... É bruxa Quem é canai Hoje é dia da bruxa feia Quem é canai É o caralho Pois é, era o que eu ia dizer Acho que a Twitch foi banida Na história do coolman Eu disse o que, mano? Em quarto lugar Temos o jogo do quem Este senti que não podia faltar Pois o pessoal até hoje Continuou com isto Se eu não me engano Começou com ele Outra vez Ai, eu não acredito É que tu também está cá Tem? O caralho Filha da puta É que ele diz mesmo com vontade, mano Ele diz O caralho Ele diz mesmo com vontade Filha da puta do novo, caralho Foda-se É uma pessoa que me mandou um beijo A mim? Quem? O caralho Olha, disse que esteve com o pai agora Ele conhece-te Quem é? O caralho Ai, o que ele te disse? O que é que ele disse? Tu estás a inventar Ai, o que eu estou a inventar? Não, assim é que nem sequer é o Acásio Nem sequer é o Acásio é quem? É o caralho É o caralho É o caralho É o que eu disse É o caralho 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 Só houve um gajo que me apanhou, mano Já o vi, mano Quem é que te apanhou? O caralho Está a dizer que se deses agora na barra que dou 500 euros Quem? O caralho Os dois Os dois Vamos pensar Vamos pensar O que é que me daste de cura? Isso é bom é suspeito Não, eu não Deixa só pensar aqui uma coisa A Sakura estava lá em baixo quando eu matei o Rodolfo Mas o Rodolfo supostamente... Quando eu matei? Quando eu matei? Quando eu... quando mataram Não sei É só chaveira Empurrar quê? Invalido Como é que isto aconteceu, mano? Que burla de fruta Que pariu até eu Que pariu, mano Até eu Até eu bro 4 surs em menos 30 segundas UHA FUHA DA P WUTA Bof Eu sei provar Na isto não está a Justa a nada Já sabia Já sabia Outro queres ver? Panden Fツ TEMOS MELORS MEDES AQUI Um Minecraft famoso mundialmente criado por Kwakati O Undo conseguiu ficar em segundo lugar Mas também não é relevante pois a equipa toda dele foi à final e... Exatamente Cocó! 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 Lindo Botando a pistola O que foi o tubo que caiu no jogo do quem? A pessoa que levou o tungo Quem? As caras? Ninguém vai saber Mr. Cuervos 100% F*** F*** É roubo, olha o candeeiro, e olha fez E deu jeito I'm selling your life bro I'm selling your life Good bye, good bye Rob, rob the place, rob the place Hey motherfucker Don't put the pistol away Boa noite, boa noite Isto tá tão boa, man F*** F*** Se quiseres ser avisado quando te siras Grande Rafinha, caralho Lindo vídeo bro Que lindo vídeo Vídeo lindo Vídeo lindo